Valeu galera, quando a gente planejou esse festival, eu mandei uma mensagem para o Sá, da dupla Sá e Guarabira, convidando, óbvio ele vir para cá, para ele chamar ele para cá, aí mandei umas gravações nossas, quem sabe ele animava e vinha fazer uma palhinha aqui, ele mandou uma mensagem que eu queria ler para vocês, é, boa tarde Rodrigo, agradeço o seu convite, sinto-me honrado com a homenagem que vocês nos vão fazer, mas nosso mês de setembro está cheio de viagens e gravações, seria impossível comparecer pessoalmente, considere nos presentes de coração, gostei da gravação com as harmonias corretas e arranjo de acordo, um grande abraço para você e sua família, tenha uma festa divertida ao som do nosso rock rural, abraço do Sá e também do Guarabira, a quem repassei seu e-mail, é isso aí, já que, já que nós estamos aqui, já que nós estamos aqui devidamente autorizados pelo Sá, vamos meter bronco, para nós, já que nós estamos aqui, 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 Música Dona Esses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Esses animais Dona Os teus ideais Pelas ruas Onde andas Onde mandas Todos nós Somos sempre Mensageiros Esperando Tua voz Teus desejos O mal ordenado É nunca Nunca Não Porque tens essa Certeza Dentro do teu coração Tan, tan, tan Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu poço de mulher Mulher Me atira A cama Um beijo Me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei que és minha Dona Oh, dona Esses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, dona Os teus ideais Oh, dona Os teus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra cobre, o passarinho Entra pobre, o gavião O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes Nossa amiga Outras Nossa perdição O poder Que nos levanta A força Que nos faz cair Qual de nós Ainda não sabe Que isso tudo Te faz Donar Papara 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 Não há nada, não há nada